Música Nova edição do programa Intercâmaras será realizada em caudas novas. Parlamentares goianos participam da vigésima conferência da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E a repercussão da PEC 65 sobre burocracia das licenças ambientais é tema de debate no programa Opinião. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Música Os caminhos e a solução da crise política e econômica no Brasil. Esse é o tema ponto central de discussão proposta pela Assembleia Legislativa de Goiás, que vai promover no próximo dia 17 de junho, sob a coordenação da Diretoria de Assuntos Institucionais, mais uma edição do programa Intercâmaras, Programa de Apoio, Desenvolvimento e Integração do Poder Legislativo. Programa que tem o objetivo de fortalecer o Poder Legislativo goiano. A Assembleia já está recebendo as inscrições para o evento que será realizado na Câmara Municipal de Caudas Novas a partir das 8 horas da manhã. E na sessão ordinária desta quarta-feira, novos processos foram lidos em plenário e encaminhados às comissões. Confira na reportagem de Edriza Borges. Entre os processos lidos em plenário, estão dois do TCE referentes à prestação de contas. Durante a apresentação de matérias, o deputado Cimeison Silveira entregou à mesa diretora projeto que institui a Semana Estadual da Cultura Anticorrupção. Segundo a justificativa do parlamentar, apenas as leis anticorrupção não são suficientes para transformar uma cultura corrupta existente no dia a dia do brasileiro. O nosso objetivo é entrar na educação mostrando que a corrupção é sistêmica, que a corrupção é cultural e que é necessário que se gere uma nova cultura. No pequeno expediente, a deputada Isaura Lemos ressaltou o momento político que o Brasil está passando e lamentou a prisão de um militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na última terça-feira. Essa prisão é uma prisão política, é um retrocesso na questão da liberdade para a organização do povo na luta pela reforma agrária. Também no momento do pequeno expediente, o deputado Marlúcio Pereira falou sobre viagem que fez a Colômbia na semana passada, acompanhado do empresário Vandellan Cardoso. É um balanço muito positivo. Eu vejo que a infraestrutura é de suma importância, mas a coisa mais importante que nós vimos lá foi a aplicação do recurso na educação, na cultura das pessoas. E na hora que a pessoa está culta, ela ajuda qualquer administração. Marlúcio Pereira falou ainda sobre expectativa de receber no município de Aparecida de Goiânia mais uma edição do Governo Junto de Você, desenvolvido pela Secretaria de Estado do Governo de Goiás. Vai ficar ali instalados quatro dias, com 50 tipos de serviços, identidade, CPF, INSS, enfim, todo tipo de serviço. É de suma importância, porque é a oportunidade de aproximar o governo da comunidade. O programa Junto de Você será executado entre os dias 2 e 5 de junho em Aparecida de Goiânia, com abertura oficial no Campo do Paulista, no bairro Garavela, a partir das 8 horas da manhã, com a presença do governador Marconi Perillo. Ainda em plenário, o deputado Lincoln TJ, do PSD, falou com nossa equipe sobre projeto de autoria parlamentar, apresentado à mesa diretora que determina que pessoas com dificuldade locomotora possam receber a vacina H1N1 em casa. Olha, hoje nós encontramos aqui no Estado, e não só no nosso Estado como no Brasil, é uma preocupação da população com o surto de H1N1. Não existe vacina o suficiente, o Ministério da Saúde não tem fornecido vacina o suficiente para a população, mas ainda a dificuldade a gente encontra naquelas pessoas que não têm condição de locomoção. A pessoa possui uma paralisia, a pessoa possui dificuldade de locomoção, ela não consegue ir para a fila 5 da manhã, como muitos estão indo, não consegue ficar na fila 3 horas. Então, esse projeto de lei, eu vi como tem funcionado nos outros Estados. Nos outros Estados, os demais governos estão buscando atender essas pessoas na residência, para que essas pessoas não possam, não tenham que ir para a fila, não tenham que ficar lá sofrendo, elas já possuem dificuldade, já têm aquela dificuldade de acesso a esse tipo de tratamento. Então, que essas pessoas que realmente têm necessidade possam ser atendidas nas casas delas. Então, o projeto de lei prevê um atendimento domiciliar para a vacinação daquelas pessoas que possuem dificuldade severa de locomoção. O deputado Lissau Hervieira, do PSB, participou de audiência pública para discutir medidas de combate à criminalidade em Rio Verde. O evento foi realizado na Câmara Municipal da cidade e teve a presença do vice-governador e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, José Eliton, além de diversos políticos e o comando de toda a Força de Segurança de Goiás. Na ocasião, foram apresentadas medidas para ampliar o combate à criminalidade em Rio Verde, com o objetivo de coibir delitos de furtos no comércio e no campo, além de crimes de toda a espécie. Estivemos lá com uma bela audiência, os secretários de Eliton esclarecendo tudo para nós, muito produtivo, eu acho que foi muito boa e já tivemos várias conquistas para poder melhorar a segurança pública da nossa cidade. De acordo com o deputado Lissauer Vieira, do PSB, a Secretaria de Segurança Pública anunciou a contratação de mais profissionais para compor a Polícia Técnico-Científica de Rio Verde. Nós conseguimos lá, para poder trabalhar na nossa cidade, mais quatro peritos, um médico legista, para dar celeridade aos processos e também intensivar o trabalho da Polícia Militar nas ruas, através do comando da polícia, poder colocar mais policiais nas ruas. Nós temos lá a formação agora de 51 soldados que estão sendo formados em Rio Verde, que vão para as ruas no próximo mês já, a título de estágio, para poder fazer os treinamentos, já estarão nas ruas. Eu acho que isso vai ajudar muito e vai agregar muito na segurança pública da nossa cidade. Outra notícia dada pelo parlamentar é a possível mudança do Centro de Prisão Provisória, CPP, que sairia da região central para outro local. Estamos trabalhando uma parceria público-privada para tirar a CPP, a nossa CPP lá em Rio Verde é no centro da cidade. Então nós estamos trabalhando para poder tirar a CPP e colocar num outro local do sistema prisional para poder liberar aquela área. A população lá tem duas faculdades perto, é uma região centralizada, central na cidade, mas nós sabemos também que é muito caro construir. E por esse preço elevado, tem que ser feito através de permutum, a parceria público-privada, que já temos a empresa interessada em poder construir e ficar com as áreas do governo do estado e do município para poder empreender naquele local. Acho que será um ganho muito grande para a nossa cidade, um ganho muito grande para a nossa população de Rio Verde, a retirada da CPP do centro da cidade para um local mais afastado. Em entrevista à TV Assembleia, o deputado Marquinhos Palmerston, do PSDB, diz que Caldas Novas já conta com o compromisso de repasse do recurso de compra da área onde será instalado o distrito industrial da cidade. O parlamentar comemora com a população esta conquista, que vai gerar mais empregos para a região. O polo industrial em Caldas, ele na verdade é uma vontade que a população de Caldas já tinha há vários anos, mas ninguém tinha conseguido ainda essa realidade. Eu, quando assumi Caldas Novas como vice-prefeito, junto com o Magal, um dos primeiros compromissos meu na época como vice-prefeito, como empresário, até mesmo como empresário do ramo hoteleiro, era trazer o polo industrial para Caldas Novas. Então, isso foi uma luta minha, do prefeito Ivan do Magal, desde que assumimos a prefeitura. E depois que veio deputado no ano passado, nós continuamos com esse pleito. Não só eu, como o Magal, como também deputado federal Magda Mofato. Então, fomos no governador, fomos na época antes de ser a Codego, e pleiteamos essa reivindicação para Caldas, porque Caldas Novas hoje tem 100 mil habitantes. Você tem hoje já uma rede hoteleira que já absorve muita parte do trabalho, mas não é todo mundo que quer trabalhar na rede hoteleira. Então, o Estado está comprando a área agora, e vai ser toda feita agora a implantação da área. Já tem vários empresários que se cadastraram já na prefeitura, já pensando em ir para Caldas. Lógico, nós vamos dar prioridade para quem é de Caldas. Quem é de Caldas e quer crescer, quem é de Caldas e quer montar a sua própria indústria. Mas quem for vir de fora também vai ser muito bem-vindo e gerar mais emprego na cidade. O projeto de autoria do deputado Gustavo Seba, do PSDB, que está em tramitação aqui na casa, prevê autorização ao município de Caturaí para o controle e gestão do trecho urbano da GEO 523, em quilômetro próximo à central de captação de água da Saneago da região. O nosso projeto nada mais é do que regularizar uma situação que já é vigente no município, e que não faz sentido ser considerada uma rodovia, posto que tem até, como eu disse, já leis municipais tratando lá como uma avenida, como uma rua do município. Então a gente quer regularizar isso para que o município possa expandir normalmente, para que os comerciantes possam construir da forma legal, tenham segurança, estabelecer seu comércio ou mesmo residências, as margens, no caso, de ruas e avenidas do município e não da GEO. Teve início hoje a 20ª Conferência Nacional da UNALI, União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, com abertura oficial realizada com a participação do presidente da UNALI, deputado estadual Sandro Locutor, do PROS do Espírito Santo. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Hélio de Souza, além dos deputados Carlos Antônio, Tales Barreto e Charles Bento, participam desta conferência, que tem 19 entidades se reunindo paralelamente à programação principal do evento. Entre elas, representantes da FENACRIA, Frente Parlamentar de Mobilização Nacional, Procriança e Adolescente. A conferência está sendo realizada em Aracaju, Sergipe. Entra hoje em nossa programação o programa Opinião, sobre a PEC 65, que tramita no Congresso Nacional e que pretende desburocratizar a licença ambiental para obras públicas. Assista a um trecho do programa. Esta proposta de emenda constitucional, cuja discussão foi retomada neste momento político conturbado no país, ela vai sim representar um retrocesso na proteção do meio ambiente. O Ministério Público Brasileiro está se mobilizando, estamos com audiências públicas agendadas em todos os estados, Ministérios Públicos Estaduais e Ministério Público Federal, para mostrar o que vai representar realmente essas medidas. A outorga do uso da água tem 3 mil processos aguardando a utilização da água, o uso da água. Na licença ambiental, são mais de 4 mil processos aguardando. Há uma burocracia muito grande, há um emperramento. Nós entendemos que a questão do uso da água, se tivesse tido uma outra solução, talvez a população brasileira não estaria ouvindo o que está ouvindo hoje, que vai ter que aumentar o valor da energia para acudir o setor elétrico. A PEC é bem-vinda, porque ela deveria estar imersa em estudos e projetos de engenharia. Quando os estudos estivessem prontos, inclusive o relatório de impacto do meio ambiente, é que se iniciariam os projetos sinais de engenharia. Vale a pena você conferir. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. A você uma boa noite e até amanhã. A PEC é bem-vinda.